Depois deixa eu dar a câmera pulando porque ou eu olhava porque eu sou cega ou eu filmava A gente voltou do passeio, o passeio foi rapidinho, uma hora e meia A Natália e a minha servia estão no mar, vão comer antes que elas voltem do mar Bom dia, começando o terceiro vlog da viagem A gente tá a caminho pra praia de Pipa, a gente tá indo de carro E aí no caminho aqui a gente encontrou as mulheres lavando roupa na pedra Não só mulheres, tem homens ali também, crianças A gente chegou aqui em Pipa e é legal que a gente já nem chegou na praia Mas ela tem várias lojinhas, coisas diferentes na rua Lembra bastante Guarda do Embaú de Florianópolis É mais roots, né amor? É Chegamos aqui, tudo é um labirinto, você pega uns caminhos dentro das lojas pra sair na praia É meio doido, meio diferente Olha, a praia é bem curtinha, não tem muita areia não De curtinha que eu digo da água até o final da areia Mas ela tem mais comprimentos pra lá e mais pra lá Ela é linda, linda, linda Cheia de pedras no meio Deve ter até uns peixinhos ali pra ver Tem vários passeios de barco pra fazer daqui A gente vai primeiro fazer um passeio de barco e passar a tarde aqui na praia de Pipa Olha que bonito esses paredões aqui O sol está rachando o coco Olha só, entramos no barco Ali ainda é a praia de Pipa E agora a gente tá aqui no Marquinhos E a baia de golfinho E a baia de golfinho Vamos ver se a gente vai vir alguém Cadê os golfinhos? Olha ele ali ó, do lado esquerdo da lancha Ele apareceu ali agora Olha ele lá, levantou um pouquinho antes do amarelo agora Aqui Apareceu agora há pouco aqui Tá saindo da baia de golfinho Eu não sei se deu pra ver na câmera Mas a gente viu ele só levantando sua cabecinha Assim, tá barbatando E depois deixa eu fazer a câmera pulando Porque ou eu olhava porque eu sou cega Ou eu fumava Bom, acabamos de parar aqui na praia de madeira E agora a gente vai entrar um pouco na água Bom, nossa, o cabelo tá uma coisa de louco Olha, tem três cachorros agora no momento Só que tem um doidão ali, cadê? Ele sumiu Esse aqui ó, esse aqui é o mais engraçado Esse cachorro não é de ninguém Eu achei que ele era desse casal Ele não é Ele é da praia Ele só fica procurando a sombra Aí ele troca Daqui a pouco ele vai pra sombra do lado Porque acha que aquela esquentou o lugar Ele é fofinho Ele só quer uma sombra Ele não incomoda ninguém A gente voltou do passeio O passeio foi rapidinho Uma hora e meia 45 por pessoa no catamarã E acho que era 35 se fosse de lancha 55 Ah, 55 se fosse de lancha A gente foi de catamarã E assim, eu tô com a cara assim Porque tá muito sol Só para em uma praia pra mergulhar 15 minutinhos no mar O resto é só passando Pra conhecer mesmo Alguns lugares É bem rapidinho Aí depois a gente veio Estamos aqui na praia de Pipa Eu não filmei nada A gente tá uma hora aqui Mais ou menos Mas o Leandro ficou enjoado no barco Balançou bastante A gente pegou uma chuvinha Balançou bastante E aí a gente tá aqui É uma praia bem bonita Vale super a pena vir A gente ainda não foi pra Praia do Amor A gente só passou com a embarcação perto Mas eu ainda quero andar pra lá E aí chegou a nossa comidinha aqui A gente pediu macaxeira Carne de sol A Natália e a minha cerveja estão no mar Vamos comer antes que elas voltem do mar Praia do Amor Fizemos montada na praia Até a Praia do Amor Mas a maré estava bem alta Estava bem difícil de chegar lá E agora a gente quer ver o pôr do sol Que dizem que é um dos pôr do sols mais bonitos Que tem por aqui Fica aí em Timbaú do Sul Tem uma lagoa Deságua no mar Tem a balsa Então ali na lagoa Isso aqui é o pôr do sol mais bonito Olha que sol bonito aqui Estamos indo pra ver o sol se pondo na lagoa Chegamos, passamos o carro aqui Como se fosse a orla, perto da balsa Provavelmente onde tiver um aglomerado de pessoas É onde vai ser o pôr do sol bonito Chegamos, ó Falaram que o lugar mais bonito é aqui Onde tem essa creperia Creperia pôr do sol E aí aqui a gente fica diferente pro lago E o sol vai se pôr logo logo ali Chegamos quase na hora Foi embora o sol Pena que tinha muita nuvem hoje Mas mesmo assim foi bem bonito Paradinha pra quê? Pra comer um crepe, obviamente O que você pediu, amor? Doce de leite com chocolate Doce de leite com chocolate Na hora de jantar A gente veio no restaurante farofa d'água Que muita gente indicou também Fica aqui em Ponta Negra E aí tem frutos do mar, carne de sol Carne de sol tem em todos os lugares basicamente Camarão A gente acabou de pedir Já já chegam os nossos pratos A gente pediu patela de camarão Mas é o quê? É uma patola Patola, patela, patola Parece mais um kibe, não parece? Tá chegando o prato Carne de sol com queijo quase E um monte de acompanhamento Arroz, feijão verde A gente acabou de sair do restaurante farofa d'água Eu super indico Porque foi muito rápido O atendimento foi o melhor que a gente teve até agora E a comida tava muito boa Tá na sobremesa A gente veio aqui numa sorveteria Que ela tá lá dentro Que lindo Uma doce de leite Na sorveteria Bom, sorveteria aprovada Agora a gente veio num barzinho aqui Que na verdade é bar, restaurante, babada Aquele restaurante, barzinho e meio chocou Aí tem a balada A gente vai entrar na balada Enquanto tá até na balada tem o restaurante e o barzinho com música ao vivo também Meio doidão E aí, amor, o que você achou do bar? Gostei Diferentão, né? Toca tudo quanto é tipo de música Tem tudo quanto é tipo de público de todas as idades É bem, tipo, diferente Ela tá mais nova Você vê a pessoa mais velha, jovem Criança É, descuidado Não, não tá baladinha Mas, necessariamente É diferente É bem diferente Mas é isso Assim que acaba mais uma noite Mais um vlog Acabados Acabados Porque amanhã tem mais Beijo Tchau Tchau